O escoamento de alfaces em Ibiúna e Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, foi dificultado durante esta semana. De acordo com o HF Brasil, com as temperaturas mais baixas, a procura pela folhosa ficou bastante limitada, o que acabou pressionando as cotações. Ainda assim, a oferta reduzida, em função do ritmo de plantio desacelerado e do desenvolvimento prolongado das plantas na roça devido ao frio, impediram grandes variações nas cotações. Em Ibiúna, a crespa finalizou a semana a R$ 23,33, a caixa com 20 unidades, e a americana a R$ 25, a caixa com 12 unidades. Em Mogi, a mesma caixa da crespa ficou em R$ 26,20, e a americana a R$ 26,15. A produção brasileira de soja em 2022-2023 deve totalizar 155 milhões 660 mil toneladas. A estimativa é da consultoria Safras e Mercado, uma elevação de quase 600 mil toneladas na comparação com abril. Se confirmada, a colheita brasileira pode crescer cerca de 21% sobre a temporada anterior. O avanço e a finalização da colheita na maior parte do país confirmaram a expectativa de grandes produtividades médias em importantes estados produtores. Destaque para recordes no Paraná, Mato Grosso e Bahia. O valor bruto da produção agropecuária de Santa Catarina atingiu R$ 61 bilhões em 2022, um crescimento de 13,8% em comparação com 2021. Em relação à produção de proteína animal, o maior destaque no ano passado foi a suinocultura, com faturamento de R$ 12,3 bilhões, ou 20,2% do VBP. Seguido pela avicultura, responsável por R$ 9,7 bilhões, produção de leite com quase R$ 8 bilhões e produção de ovos, que passou de R$ 1 bilhão. A produção de lavouras fechou 2022 com um VBP de R$ 21,7 bilhões, ou 36% do faturamento total do Estado. Os dados são do Centro de Socioeconomia de Planejamento Agrícola e foram divulgados hoje pela Secretaria de Agricultura do Estado. Legenda Adriana Zanotto